A polícia já está intensificando o policiamento nas rodovias gaúchas, principalmente aquelas que levam ao litoral norte e também a Santa Catarina. E quem fala sobre isso agora é o diretor institucional da Operação Viagem e Balada Segura. Isso, Adelto Rohr. Bom dia. Nós vamos trabalhar a Operação Viagem Segura de novo, ela vai iniciar a zero hora de sexta-feira e ela vai até a meia-noite da quarta-feira. Então nós vamos intensificar, vão ser seis dias de operação que vai se manter o mesmo controle de fiscalização, priorizando, obviamente, o excesso de velocidade ultrapassada de local proibido, que tem sido, digamos assim, os marcos da acidentalidade fatal no Rio Grande do Sul. Então a gente vai procurar fazer isso. E, obviamente, os outros componentes que são verificados em todas as operações e vão ser realizados também. Vamos também fazer uma grande campanha de mídia, chamando a atenção dos condutores, para que eles tomem cuidado, os cuidados necessários nas rodovias, para que a festa de carnaval tenha viagem de ida e volta com segurança. Qual é a previsão, assim, de saída da capital aí pelas rodovias? Quantos veículos devem deixar a capital, mais ou menos? A quantidade é grande, nós não estimamos em números, mas a expectativa é bastante grande, mas ele é um número menor do que as outras atividades, porque nós temos o carnaval na capital e algumas cidades do interior que também têm os seus eventos de carnaval, e isso vai diminuir um pouco, mas a redução não é muito grande em relação ao que nós tínhamos nos últimos feriados. Mas o movimento nas estradas, o esperado, deve ser muito grande, né? Vai ser muito grande, essa é a expectativa, e por isso que a gente fez todo esse planejamento com as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, e a Brigada Militar e os órgãos de trânsito do município, para que a gente tenha um trabalho intensificado desde a saída de todas as cidades, para que as pessoas efetivamente se conscientizem de que tem que andar com segurança para que elas possam voltar às festas de carnaval. Quais foram os números de acidentes e mortes nas rodovias gaúchas no ano passado, em 2013? No feriado de carnaval, ele é um feriado que é um dos melhores para nós, com a média de 5,6 mortes por dia, e no ano passado nós tivemos um acréscimo, foram seis mortes por dia, de média, durante o feriado do carnaval. Então isso nos preocupa um pouco, porque como ele teve esse acréscimo, esse ano, a expectativa é que a gente possa reduzir, e para isso nós montamos toda essa operação e esperamos contar com a colaboração dos condutores, que vão ser efetivamente as pessoas que vão poder dizer se nós vamos conseguir reduzir, ou não esses números. Quais são as principais imprudências que os motoristas cometem nas rodovias? Aí, deixar de usar o equipamento obrigatório, como cinto, capacete, que é muito grande, exceder o limite de velocidade, executar, ultrapassar o local proibido, são os carros-chefes das infrações. E muitas vezes, uma que a gente não espera, é deixar de fazer a manutenção no veículo, manter a documentação em dia, e que acaba interrompendo a viagem de festas de muita gente. Agora, tem muita gente que já está pegando a estrada, ainda hoje, né? Eu gostaria que o senhor desse alguma orientação para esses motoristas que estão pegando a estrada, qual é, o que eles devem fazer, tem que respeitar o limite de velocidade, evitar de ingerir bebidas alcoólicas? É verdade. A orientação que a gente sempre passa, planejamento antecipado da viagem, com segurança, aumentar o tempo que normalmente é programado, e isso faz com que não precise aceder velocidade, não precise executar, ultrapassar o local proibido, uso do equipamento obrigatório, não ingerir bebida alcoólica antes, durante a viagem, não fazer uso do celular, e muito menos tentar resolver o problema enquanto estiver dirigindo. Deixar para fazer isso, ou antes ou depois da viagem, e aí conseguir programar efetivamente uma viagem tranquila. E aí um apelo que a gente faz aos motoristas, é que aproveitem este feriado, e deem um trabalho mais tranquilo para quem está cuidando da vida deles nas rodovias. Não coloque o policial para fazer, trancar a rodovia para recolher um ferido, para que a ambulância possa recolher um ferido, ou para ter que remover uma pessoa que tenha falecido. E quem pode contribuir para isso é o motorista, então deixe o feriado de carnaval para quem está trabalhando mais tranquilo, e curta a festa em segurança. Agora é importante levar em consideração essas observações, porque a polícia vai estar nas estradas, e quem na verdade cometer imprudência, principalmente de ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade, ingestão de bebida alcoólica, a multa é pesada. Não, efetivamente, o trabalho de fiscalização vai ser realizado, não vai ter tranquilidade para quem resolver descumprir as regras de trânsito. Ela vai ser cobrada, nós vamos ter bastante medidores de velocidade, os novos que foram adquiridos, eles vão acompanhar toda a operação, tanto nas rodovias estaduais quanto nas federais, que já estão equipadas para isso, e o controle das ultrapassagens também vão ser realizados, ou transitar no acostamento, quando trancar o fluxo, isso também já está sendo coibido e de forma mais acentuada por todas as polícias, vai ser cobrado e efetivamente os motoristas serão penalizados quando flagrados nessas situações. Então, para a gente concluir, para se fazer uma viagem segura, então, o que é preciso? Cumprir as normas de trânsito, respeitar os outros, respeitar a si mesmo, e aí vamos estar protegendo a vida de todos e a viagem com certeza vai ser tranquila.